A Lonação troca o chip porque sábado é dia de Brasileirão, São Paulo e Flamengo. Foram quatro vitórias seguidas nas últimas rodadas. É hora de buscar mais uma pra subir ainda mais na tabela. A partir das seis e meia da noite, começa nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às sete e meia, a gente abre o sinal do YouTube e no Facebook com aquela transmissão totalmente rubro-negra. São Paulo e Flamengo! É o Mengão embalado no Brasileirão! E a Flá TV é mais Flamengo pra você! Depois da vitória de 2 a 0 em cima do Corinthians pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores fora de casa, o elenco do Flamengo se reapresentou aqui no Ninho do Urubu. Sob comando de Dorival Júnior, os jogadores agora se preparam para o confronto com São Paulo, que rola neste sábado no Morumbi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não deixa cair, vamos! Escola, escola! Cenaio, cenaio! Isso, recomendo! Trabalha, trabalha, rodou! Corredor pra ele! Rap, 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 rap! Ah, pode moçar, rap! Pisa, gol! Piedra! Entre ali! Comércio, joga! É, na frente! Não, 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 não! Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Fim das atividades aqui no Ninho do Urubu, nação! Sexta-feira tem mais treino, resenha do craque com Everton Ribeiro e viagem para São Paulo. E é claro que a Flá TV vai mostrar tudo para vocês! Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Flá TV é mais Flamengo para você! Neste sábado tem Garotada do Ninho em dose dupla na Flá TV, Boa Vista e Flamengo! É a segunda rodada do Campeonato Carioca Sub-17 e Sub-15. A partir de 8h40 da manhã é hora dos meninos do Sub-17. E às 11h é a vez do nosso Sub-15. A transmissão é ao vivo e com imagens! Venha torcer com a gente, porque a base vem forte aqui na Flá TV! E às 11h é a vez do nosso Sub-17.